Durante dois dias, magistrados do Tribunal de Justiça da Paraíba participaram da segunda turma do curso Escrita Jurídica com o Chat GPT, promovido pela Escola Superior da Magistratura. Foram 40 inscritos que puderam receber formação prática e teórica sobre o uso da inteligência artificial na rotina jurídica. Essas ferramentas são de linguagem natural e ajudam muito para quem trabalha com textos, para quem trabalha com palavras, que é o dia a dia do juiz, o cotidiano da magistratura. A ideia é defender um uso cauteloso, reconhecendo os limites dessa ferramenta, para que nós possamos tirar o máximo proveito sem que ela ameace ou gere problemas para o exercício da jurisdição. O Chat GPT é uma ferramenta de inteligência artificial que pode ser utilizada para otimizar documentos jurídicos produzidos, gerando mais celeridade aos processos. O curso promovido pela ESMA tem como objetivo capacitar os juízes para o uso e minimizar os riscos que a ferramenta oferece. A qualificação do nosso pessoal para o uso da inteligência artificial, a fim de minimizar quaisquer tipos de equívocos, é importantíssima para que a gente possa fazer o uso correto e ter bons resultados através dessa tecnologia avançada. Com o apoio do Chat GPT, os magistrados podem receber sugestões e correções em tempo real, contribuindo para a elaboração de decisões judiciais mais claras e precisas. O curso de escrita jurídica não é que a máquina vai escrever por você, mas ela lhe dará elementos para você melhorar e agilizar a leitura e a interpretação das petições, de artigos, de vários escritos que são submetidos à sua análise diária. As eleições estão próximas esse ano, nós com certeza vamos trabalhar com a inteligência artificial no mundo das fake news, onde essa plataforma, esse sistema do chat vai nos ajudar bastante. E também no nosso dia a dia, no nosso trabalho de sentença, nos julgamentos, nos espaços, nos recursos, onde teremos com certeza um sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho